E já estamos de volta, Contemperando o Papo. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui. Doutor Fábio Grissi Unas, né? Ele que falou sobre os vilões brancos. E aí, te ajudou? Recebemos também Eliana Bovolon, grande nutricionista e Bárbara Bovolon, personal, que falaram sobre alimentação e dieta, não é? Afinal, algumas vezes a gente faz cada loucura para entrar em forma, não é mesmo? Então, será que essas dietas da moda valem a pena? Pense bem, hein gente? É bacana ter uma vida equilibrada, com alimentos interessantes, funcionais, não é? Praticar atividade física, para que a gente associe aí a beleza estética com uma boa saúde, não é verdade? Bom, no programa de amanhã, vamos ter dicas especiais de cinema. Então, está chegando sexta-feira, eu particularmente gosto muito de um filminho, hein? Gosto de ir ao teatro, gosto de assistir filme em casa também, né? Gostoso, comendo pipoca, quietinho. Então, gente, vai ter algumas dicas especiais para vocês. Amanhã a gente recebe também o doutor Anderson Lafusa, aqui no programa falando sobre as suas dicas jurídicas, viu? E amanhã também teremos, sabe o quê? O debate. Finalmente, né gente? Chegou aí, acabaram as férias e esse quadro volta para o Temperando Papo. E você, espero que continue com a nossa programação, agradeço sim o carinho de vocês. Me adicione lá nas redes sociais, Facebook, Ariane Fonseca, apresentadora como está escrito aqui, e curta a minha página, viu? Olha, um beijo especial no coração de cada um de vocês. Uma dica para 2015, seja feliz sempre. Não custa nada, a gente veio nesse mundo para isso, viu? Fique com Deus, beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, Brasil! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri